Olá, alunos da EJA! Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema Nosso Corpo e Suas Mudanças. Para começar a nossa aula, eu trago essas boas-vindas com a frase de Nise da Silveira, uma brasileira importantíssima no estudo, na luta antimanicomial. E ela traz essa frase que é o seguinte, para navegar contra a corrente são necessárias condições raras, espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão. E eu sei que para muitos de vocês da EJA é necessário esse espírito de aventura, essa coragem, essa perseverança nos estudos, porque é uma retomada, é um retorno, é um início. E eu desejo que vocês tenham todas essas atribuições de espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão, e que eu, nas minhas aulas de ciência, possa contribuir de alguma forma para esse movimento de vocês, para esse aprendizado de vocês. E agora eu trago essa música de Antônio Carlos Belchior, que se chama Velha Roupa Colorida. E ela fala o seguinte, eu peguei só um trechinho, que ela diz assim, você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem e novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. Essa música tem um viés político também, da realidade, das mudanças políticas de nosso dia a dia, do que antes era velho e que precisava mudar, e que agora vai ser um tempo novo, traz os jovens e tudo precisa rejuvenescer, mas eu também trouxe essa música aqui para falar um pouco sobre as mudanças no nosso corpo, porque o nosso corpo vai mudando. A gente percebe isso quando a gente é bebê, e o bebê, principalmente nos primeiros meses, a gente vê tantas mudanças mais rápidas no corpo do bebê, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, nós vamos ficando mais velhos, e aí vem a adolescência, depois a fase adulta, e depois o envelhecimento. Cada uma dessas fases e cada um desses tempos tem alguma relação com o nosso desenvolvimento, com o nosso corpo, com o nosso biológico, mas também com as nossas compreensões de mundo, de vida. A gente foi mudando ao longo do tempo, a gente vem mudando ao longo do tempo. E então, eu trago para vocês os objetivos da aula, analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade e no envelhecimento, considerando a atuação dos hormônios sexuais. E aí, uma charge aqui da Mafalda, que diz o seguinte, mudar o mundo, a coisa da juventude, quando eu era adolescente, também tinha essas ideias, e veja agora. E aí então, a Mafalda sai correndo para falar com os amigos, olha aqui pessoal, se a gente não se esforçar para mudar o mundo, depois é o mundo que vai mudar a gente. Muito legal, né? Traz tanto sobre as mudanças no corpo, sobre as mudanças também de nosso pensamento, né? Normalmente os adolescentes, os jovens, tem esse mar, muitas vezes, né? De mudança, de revolução, e às vezes é esse movimento dessas mudanças que são necessárias, e que a nossa sociedade também precisa, né? As mudanças são bem-vindas, elas são boas, mas a gente precisa também estar atento a elas, né? Para reconhecer o que nos serve, o que nos cabe, o que realmente nos faz bem, e o que não nos serve mais, o que já foi importante, já foi interessante, mas que hoje já não vale mais a pena. E aí, qual é a fase da vida? Não tem o nome da música aqui, tá? E a gente vai tentar pensar qual é essa fase da vida que essa música vai estar falando. Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia, e quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, me adaptar. Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho, essa cara já não é minha. É quando eu me toquei, e quando eu me toquei, achei tão estranho. A minha barba estava deste tamanho. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, me adaptar. Não vou me adaptar. Quem é que fica com essa confusão, né? Dessas mudanças todas no corpo, e que a roupa já não cabe mais, e que não quer se adaptar a nada, que é só mudança, que tem um certo ar de revolta até às vezes, né? Que fase é essa da vida? Adolescência, infância, vida adulta, envelhecimento. O que vocês acham? A fase da adolescência, né? Então, não vou me adaptar, é uma música de Nando Reis e Arnaldo Antunes. E essa música aqui agora, né? Ela faz o seguinte, fala um trechinho dela, faz o seguinte. A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo, e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo, e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Os outros vão morrendo, e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero é viver pra ver qual é, e dizer venha pro que vai acontecer. Então, essa música aqui, né? Ela já diz um pouquinho sobre essa fase, né? Do envelhecimento. Ela conta, narra sobre esse envelhecimento. Que a barba vai descendo, os filhos vão crescendo, né? O cabelo vai caindo, as pessoas vão ficando careca, algumas, né? Então, é também uma música de Arnaldo Antunes, Só que com o Marcelo da Silva e Vartan Filho, que se chama Envelhecer. Então, né? Quando a gente vê qual é a fase da vida, né? Eu trago esse poema sobre a adolescência de Leonardo Oliveira e Bruno Salinas, Que diz o seguinte. Não sou criança, não sou adulto, sou ser mutante, que absurdo! Transformações intensas e radicais. Nesse processo, o comportamento muda. Tem seus efeitos colaterais. O humor flutua em segundos. Da alegria intensa ao desespero. E do fuzuê à depressão. Vamos vivendo a contradição. E o desejo de descobrir a vida. Vai nos levando em novas conquistas. Nesse aprendizado bem elaborado. Pela liberdade, sou apaixonada. Tudo a ver com a adolescência, né? Todas essas mudanças de humor. O humor flutua. Um dia tá muito feliz. Às vezes, na mesma hora, já tá triste, depressivo. Não quer falar com ninguém, né? A roupa que antes cabia, não cabe mais. E todas as indecisões. Todo esse processo também na adolescência, né? De se compreender. De compreender os espaços. De compreender principalmente que... Onde eu me encaixo nesse mundo todo, né? Onde eu me encaixo, eu e o meu corpo. E todas essas mudanças se encaixam nesse mundo. Nessa sociedade. Nesses grupos em que eu vivo, né? E tem toda essa questão desses efeitos, né? Na sociedade. E desses adolescentes. E desses adolescentes também. O quanto eles sofrem nesse processo, né? De se compreender. De se entender. De saber a sua personalidade. Como eu me construo enquanto ser humano. Enquanto adulto. Que adulto eu quero ser. Quais planos eu quero ter pro futuro, né? Então, vem um misto de alegrias e tristezas. E cobranças e mudanças. E é uma nova fase da vida. Que traz todas essas delícias e dores, né? De ser adolescente. De ser o que é. E aí, então. Todas essas mudanças, né? Elas têm uma relação muito intrínseca. Muito próxima com os nossos hormônios. E o que são esses hormônios? Quem são eles? Os hormônios. Eles vão ser moléculas. Certo? Que vão regular os processos no nosso corpo. Tá? E essas moléculas. Nós temos diversos hormônios. Com funções diversas. Regulando processos diferentes no nosso corpo. Tá? Tanto no corpo das mulheres. Quanto no corpo dos homens. Quanto no corpo de jovens, adultos e crianças. Tá? E velhos. Então, o que que acontece? Todos nós vamos ter hormônios. E todos esses hormônios, eles vão ser importantes na nossa vida. Só que existem algumas fases da nossa vida. Em que esses hormônios, eles vão. Ou tem um aumento, né? Na sua quantidade. Nas suas proporções no nosso corpo. Dessas moléculas no nosso corpo. Muito grande. Ou nós vamos ter fases também. E nós vamos ter fases também. Em que esses hormônios, eles vão ter uma produção diminuída. Tá? E essa decrescente dessa produção desses hormônios, também vão causar efeitos no nosso corpo. E tudo isso vai gerar mudanças no nosso corpo. Mudanças físicas. Mudanças de humor. Emocionais também, né? E tudo isso vai impactar na nossa relação com o outro. Nesse nosso território, desse nosso corpo. Também. E aí, então, dentro desses hormônios, né? Quem são eles? Eles vão regular o quê? Por exemplo, nós temos hormônios que regulam o sono. O nosso sistema reprodutor, que regulam o estresse. A alimentação. O humor, que regulam o comportamento. Então, nós temos vários hormônios que vão estar funcionando e regulando o nosso corpo. Nós temos, no nosso sistema reprodutor, alguns hormônios que vão regular, por exemplo, a produção dos nossos, das nossas células sexuais, óvulos e espermatozoide. Nós temos hormônios que vão estar conectados com o estresse. Então, se eu tenho um movimento que eu vou precisar lutar, né? Ou então, eu vou precisar fugir, eu estou brigando, eu estou estressado demais. Existem hormônios que vão atuar no nosso corpo, para que o nosso corpo, vamos dizer assim, esteja pronto para correr, para fugir, para reagir, para lutar. Então, o que a gente vai fazer? O nosso corpo, ele vai constantemente nos dando indícios, né? Através desses hormônios e dessas percepções também que nós temos com relação ao mundo, ao nosso redor, de como reagir, tá? Na alimentação, então, se eu estou com fome, eu tenho ali, o que que abre o meu apetite? O que que faz com que meu corpo perceba, o meu estômago comece a produzir, né? Ácidos para que eu esteja pronta para comer e dizer assim, nossa, eu estou com fome, minha barriga está roncando de fome. O que que faz isso? Nós temos um hormônio específico para isso. Nós temos hormônios também para o sono, então, que vai dar aquele relaxamento, que vai fazer com que a gente se sinta, né? Bem e diz assim, não, eu quero descansar, agora é o momento de, vou dormir, vou apagar aqui, né? Então, todos esses hormônios, eles vão estar relacionados a alguma, alguma reagulação de alguma parte do nosso corpo, de algum funcionamento do nosso corpo. Tranquilo até aqui? E de onde vêm esses hormônios, né? De onde eles vêm? Nós temos, né, glândulas que fazem parte do nosso tecido epitelial e essas glândulas, nós temos glândulas sudoríparas, por exemplo, para a produção do nosso suor, né? E que vão ter funções específicas. Nós, pensando nos hormônios, esses hormônios, eles são produzidos nas glândulas endócrinas, tá? Indo dentro, né? Então, são glândulas que vão ter uma função aqui de produzir essas substâncias que vão ser chamadas de hormônios e esses hormônios, eles vão ser liberados, né? Na nossa corrente sanguínea, eles vão ser liberados no sangue, tá bom? E eles vão atingir algum órgão, né? Para realizar, estimulando esses órgãos a realizar alguma função específica, tá? Regulando esses nossos órgãos dessa maneira assim. E aí, no nosso corpo, nós temos algumas glândulas muito específicas, né? No nosso cérebro, né? Nós temos o hipotálamo e no hipotálamo a hipófise, tá? Nós temos a hipófise e a neurohipófise. Nós temos, ah, no nosso pescoço aqui, né? A nossa glândula paratireoide e a tireoide, né? As paratireoides, elas são como se fossem essas bolinhas aqui. E a tireoide, ela parece meio que uma borboleta, tá? Na nossa garganta. Nós temos, em cima dos nossos rins, as supra-renais ou adrenais também, tá? Que é essa pontinha aqui, laranja, tá bom? Nós temos o pâncreas, que é, ele tem, é uma glândula chamada de... Ela tem duas funções, tanto de produzir hormônios, como produzir o suco pancreático, que vai auxiliar lá na nossa digestão, tá? E o pâncreas produz um hormônio muito importante pra nós, né? Que é a insulina, que vai regular a quantidade de glicose, né? De açúcar no nosso sangue, tá? Então, as pessoas normalmente que têm, por exemplo, diabetes, né? Elas vão ter uma deficiência nessa produção de insulina. E aí, por isso que, quando vai fazer o exame de sangue, os níveis de açúcar, né? De glicose no sangue, elas estão elevadas, tá? Nós temos algumas... A medula adrenal. Nós temos também, né? Os ovários nas mulheres, os testículos no homem, dos homens, tá? Que são chamados de glândulas sexuais, tá bom? E todas essas glândulas, o que elas têm em comum? Elas vão produzir hormônios. E o que elas têm diferentes? Cada uma delas vai produzir hormônios diferentes que vão agir em partes diferentes do nosso corpo, em regiões diferentes do nosso corpo, regulando alguma função que nós temos. Pensando na adolescência, na puberdade, no envelhecimento, né? Aí, a gente vai tratar hoje na nossa aula sobre essas glândulas, né? Desculpe, sobre esses hormônios sexuais e o quanto eles impactam nessas mudanças no nosso corpo. Trago aqui, né? Essa tirinha da turma da Mônica que diz o seguinte, ó, mentila. Criança é toda pessoa que anda que ainda não completou 12 anos e o adolescente tem entre 12 e 18 anos, como Zé Luiz. Oi, turma! Então, aqui, tá trazendo um recorte, né? Do que a gente, vamos pensar assim, arbitrariamente definiu como que é ser criança, até que idade vai a infância e é quando começa a adolescência e depois a fase do jovem adulto, né? E aí, quando a gente pensa na puberdade, por conta desse aumento, dessa produção desses hormônios sexuais, tá? Pensando nos hormônios sexuais femininos, né? Estrógeno e progesterona, nos hormônios sexuais masculino, né? A testosterona. O que nós temos? Com essa produção elevada, isso vai gerar o quê? Crescimento rápido do corpo, odor axilar. Por isso que é nessa fase, né? Da puberdade, do início da adolescência que a gente começa, os pais começam a chamar a atenção para, precisa usar um desodorante, é necessário tomar mais banhos, ficar atento aos cheiros, né? Por quê? Porque esses odores, eles vão ser resultado desse fase em que o adolescente está passando, né? Produção de acne, né? das famosas espinhas, né? Pelos pubianos auxilares também começam a se desenvolver nesse momento. A mudança na voz para os meninos, né? Algo bem marcante. Inicialmente, uma oscilação da voz, a voz tem momentos que fica mais grave, tem momentos que fica mais aguda, até se firmar, né? Na voz do menino. Crescimento, né? Mamário nas meninas, isso se torna mais acentuado. Nas meninas, a primeira menstruação. Os meninos também têm um aumento dos testículos, né? E aí, quando a gente pensa nas mulheres, né? E nos homens, alguns marcos, assim, que a gente vai observando. O aumento do peso, o aumento da estatura, da altura. Até os 9, 10 anos de idade, né? Início da puberdade. 11, 12 anos, início do desenvolvimento dos seios nas mulheres, né? Pelos públicos e pelos axilares. Alargamento da bacia, com 13, 14 anos. Primeira menstruação. E maturação sexual. Isso, essa primeira menstruação, muitas vezes, tem vindo antes dos 13 ou 14 anos, né? 15, 16 anos, o aparecimento de acne. E aí, com 17 aos 20 anos, o fim da puberdade. Quando a gente pensa para os meninos, a gente também observa, né? Esse aumento dessa estatura, Dessa altura. Aumento do peso também, né? E, há 9, 10 anos. Início da puberdade. 11, 12 anos. Desenvolvimento do tórax e das espáduas, né? 50% do peso. E 80% da altura do adulto. Entre os 13 e 14 anos, é mais perceptível essa mudança de voz, né? Dos 15 aos 16, os pelos axilares, aparecimento do bigode, né? Acne, a maturação sexual, ela, vamos dizer, finaliza nessa idade. E, dos 17 aos 20 anos, barba e pelos sobre o peito e sobre o resto do corpo, né? E o fim dessa puberdade. E a menopausa? O que que é, Pro? Que a gente vai pra um outro extremo agora, né? A gente viu essas características, essas mudanças no corpo dos jovens, né? Que é uma mudança muito grande no corpo. E aí, então, a gente vai dar um pulo aí dessa vida adulta para o envelhecimento, né? E a gente tem essa característica nas mulheres com a menopausa. O que que acontece? Os níveis de estrógeno e de progesterona, elas começam a diminuir, percebem? Então, ao longo dos anos, né? A mulher, ela tem o ápice, né? Dessa produção de estrógeno e progesterona entre os 25 e 30 anos, né? Aqui tá 35 anos. E, depois desse período, tem uma diminuição drástica dessa produção desses hormônios sexuais. Isso faz com que, né? A mulher, ela pare a menstruação, né? E tenha todos aqueles efeitos, às vezes, da menopausa, né? Desse fim desse ciclo menstrual. Né? E essa menopausa, ela pode ou não vir associada com ansiedade, com depressão, com muita dor de cabeça, com a diminuição da libido. O que que é a libido, professora? É o desejo, né? Sexual de fazer sexo. Fadiga, ou seja, um cansaço, né? Insônia. Às vezes, as mulheres ficam com uma perda desse sono, né? Uma instabilidade nesse sono. Um aumento de calor, né? Então, às vezes, tem um aumento dos calores da menopausa, né? E, logo em seguida, vem um frio muito grande, né? Uma irritabilidade. Às vezes, um aumento de peso. Como os hormônios sexuais, eles estão relacionados com os nossos, a nossa carga óssea, né? Então, às vezes, pode gerar a osteoporose, né? Lápis de memória, uma secura vaginal também, no canal vaginal das mulheres. Então, aquele munco cervical, né? Que, normalmente, ele é produzido pela mulher diariamente, ele acaba sendo diminuído e aí dá essa sensação de secura vaginal. Então, tem esses efeitos e essas mudanças no corpo das mulheres também. E nos homens? Os homens sofrem alguma coisa? Sim, os homens também sofrem. Só que é chamado de andropausa. O que é essa andropausa? Ela é essa baixa, né? Essa diminuição do hormônio sexual masculino, certo? Que pode gerar também alguns sintomas, né? Perda de desejo sexual, ganho de peso, acúmulo de gordura abdominal, perda da autoestima, alguns homens podem ter depressão, podem ficar emotivos, um cansaço, uma redução da massa muscular, ansiedade, queda de cabelo, né? Então, infertilidade, em alguns casos, uma mudança de humor também, né? Às vezes, uma impotência sexual. Então, todos esses são efeitos também dessa diminuição desse hormônio sexual, que é, no caso dos homens, a testosterona, tá? E aí, quando a gente vê a produção de testosterona por idade, aos 25 anos, o homem tá com a altíssima, né? O máximo da sua produção de testosterona. Ao longo dos anos, ó, 35, 40, 45, 50, 55, 60 anos, a partir daí, vai existindo uma diminuição dessa porcentagem, né? Dessa produção de testosterona. E, às vezes, em alguns casos, em alguns homens, né? Podem vir esses sintomas, né? Desse processo, dessa diminuição dessa produção de testosterona, que é chamada, então, da andropausa. Que, vamos dizer, tanto a andropausa quanto a menopausa, eles vão ser os, eles vão dar os, as boas-vindas, né? Vamos pensar assim, à última, última fase da vida, né? Que é o envelhecimento, tá? E que vão trazer os seus efeitos e essas mudanças no corpo, né? Como nós fomos tratando aqui. Então, reduzindo, né, a nossa aula de hoje, o que é que nós vimos? As mudanças de nosso corpo, né? E o quanto os hormônios influenciam nessas mudanças de nosso corpo ao longo da nossa vida, desde a infância até o envelhecimento. Vimos, inclusive, que esses hormônios, né, eles são produzidos nessas glândulas, nas glândulas que existem no nosso corpo, glândulas endócrinas, e essas glândulas, ao produzirem esses hormônios, esses hormônios, eles vão pra onde? Pra nossa corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, o que é que acontece? Ela vai ser encaminhada, esse hormônio, pra algum corpo, alguma parte, algum órgão do nosso corpo específico, pra regular alguma ação do nosso corpo, tá? E nós vimos que os hormônios sexuais, em especial, eles vão ter um impacto muito grande nessas mudanças mais evidentes nas fases da nossa vida, né? Principalmente na nossa adolescência e no envelhecimento, certo? Primeiro, na adolescência, né, nessa puberdade, por conta desse aumento brusco da produção dos hormônios sexuais, e no envelhecimento, né, uma diminuição desses hormônios sexuais, que vão impactar no nosso corpo, no nosso humor, nas nossas, na nossa relação com a gente mesmo também, né? Agora, é a sua vez de fazer as atividades, de pesquisar um pouquinho mais, se você gostou desse tema de hoje, se você achou interessante, se você tem dúvidas, ou quer saber um pouco mais, busque, agora é a sua vez de buscar mais informação, de pesquisar na internet, de pesquisar nos livros, de buscar com os professores ou até comigo mesmo, tirar dúvidas, né, saber um pouco mais sobre esse assunto, porque a gente acaba se conhecendo também e percebendo que, às vezes, o que a gente sente não é só com a gente, né? Outras pessoas também passam por todas essas fases e, às vezes, por alguns sintomas que nós também estamos aqui, né, passando. Agora, é a sua vez de fazer um pouco mais. Eu fico por aqui, eu agradeço, eu peço que vocês se cuidem, peço que vocês bebam água, peço que vocês usem máscara, qualquer dúvida, né, entre em contato comigo, pelas redes sociais, eu estou à disposição. No mais, eu fico por aqui, eu agradeço, até breve, até uma próxima aula. Tchauzinho!